Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um Law News! Galera, tivemos aí algumas notícias, então já vamos falar sobre ela. Primeiramente, temos aí a Arkane sendo contemplada no que é basicamente o Oscar das animações. A Arkane foi indicada em algumas categorias no N Awards e ganhou as seguintes, ou melhor, ganhou todas. E delas são as seguintes, melhor roteiro, melhor atuação de voz, melhor design de personagem, melhor personagem animado, também ganhou como melhor mídia de TV no gênero audiência, melhor produção, melhor design de produção, melhor storyboarding, melhor direção e a última categoria foi de melhor efeito visual. A Arkane realmente chegou para mostrar que é um novo patamar das animações. Depois de tudo isso, eu quero ver como a Arkane vai refletir aí nas outras empresas de animações. Eu acredito que vai acabar tendo uma certa revolução aí no setor de animações. Então, vamos ficar de olho nisso e esperar que a Arkane Season 2 esteja pelo menos no mesmo nível, ou um pouco melhor, do que foi a temporada 1 da série. A próxima notícia é sobre League of Legends, a galera que conseguiu conquistar a Honra 5 vai receber finalmente uma skin exclusiva, além de um retorno exclusivo à base. Por enquanto, não sabemos qual será o campeão que receberá a primeira skin de Honra 5, mas acredito que lá pelo meio do ano essa skin já possa ser revelada. Acredito que ali por setembro, mais ou menos, a skin já vai dar as suas caras. Agora, quando iremos receber, ainda é um mistério. A Riot não comentou sobre datas de entrega, mas ajuto que seja lá no final da season, junto com a skin vitoriosa. Afinal de contas, a galera que acaba perdendo a sua honra antes do final da temporada, perde também o direito à skin vitoriosa. Então, seria estranho você receber a Honra 5, depois acabar perdendo ela e ainda permanecer com a skin de Honra. Então, por mais que a Riot tenha revelado que iremos receber uma skin de Honra 5, ela não revelou quando. E eu chuto que o quando seja apenas no final da temporada. Ainda sobre League of Legends, estamos para receber a nova atualização do cliente, que virá junto com os desafios. Que é aquela parte de achievements ou conquistas que virá para o League of Legends. Mais ou menos no estilo de Eternos, só que isso vai ser configurado lá no seu perfil. E vai dar para a galera ver aquilo que você escolher exibir. Então, lá na atualização 12.9, que vai acontecer por volta de 11 de maio. Lembrando que essas datas podem sofrer ou adiantamento ou atraso. Então, vamos ficar de olho aí. Temos a previsão para 11 de maio. E vamos ver se vem realmente nesta data. Depois disso, temos aí, galera, um assunto urgente para tratar. O sistema mítico está recebendo mudanças. E essas mudanças chegam já no próximo dia 24. Lembrando que o que vai mudar para o sistema novo? As gemas vão virar essências míticas. Os pontos de prestígio vão virar nada. Exatamente. Se você tem pontos de prestígio e ainda não gastou, achando que eles vão ser convertidos na nova moeda, que é a essência mítica, esquece, galera. Vai lá e gaste seus pontos de prestígio agora. Até dia 24, vocês podem gastar esses pontos. O ideal é gastar tudo até o dia 23. Porque o dia 24, você tem ali um limite de horário. E geralmente, a galera acaba esquecendo. Então, se você tem pontos de prestígio, gaste esses pontos de prestígio o quanto antes. E por último, tivemos um remember de um vazamento antigo que aconteceu, acho que lá em 2019, se eu não me engano, de alguns temas de skins que podem chegar ainda para o League of Legends. Aqui, já temos logo de cara as skins embalos no espaço que acabaram se tornando reais lá no começo do ano passado com a Lux, a Lulu e o Blitz e Crank, a skin mais fofinha de todo o embalo no espaço. Depois disso, temos diversas outras. Aqui temos um exemplo de skins Anima, da Zaya e do Hakann. Essas skins acabaram não se tornando reais, mas a temática Anime Squad vem aí. Temos também aqui algumas skins clássicas. Quem é que não se lembra da Kaisa, Crime City Nightmare e também da Miss Fortune. Eu ia falar a cena, mas é a Miss Fortune. Tem também aqui muitas outras coisas. As skins de circo, que foram coditadas chegar em 2021, só que elas acabaram não chegando e em algum momento elas podem chegar. Lembrando só que os campeões que aparecem aqui são campeões de referência, não que necessariamente serão eles a ganhar as temáticas de skins. Então temos diversas temáticas, muitas delas têm campeões repetidos. Lá pra baixo vai ter um monte que é apenas Yasu e Lux. E a Lux está em praticamente todos os conceitos de skin. É aquela coisa, né? A gente tem que ver o que fica melhor aí pra Lux e o que vai render mais de dinheiro pra Riot. Então, gente, essas foram as notícias. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Compartem também as minhas outras redes sociais. O link que elas estão aqui na descrição. Obrigada e até a próxima. E vamos ver quais serão as novidades aí durante a semana. Tchau, gente.